Música Ah, ninguém acreditava muito no começo, né? Até então, eram só projetos. Só 17 maquetes, mas isso é coisa normal. Eu sempre falava pro meu pai, pros meus amigos, falava, pô, estádio do Corinthians tinha que ser aqui, cara. Ah, e como não tem estádio? O Paquembu. O Paquembu, a gente vinha de todo mundo lá. Ah, mas e o Morumbi? Torcedor do Corinthians, imensa final. Onde é o maior pau? Onde que ia caber? O Morumbi. O Corinthians nunca jogou no campo adversário. O Corinthians sempre jogou em casa, porque onde o Corinthians joga, a torcida apoia. Tem que ir pro Rio? Vamos invadir, invadiu. Vamos pro Japão? É nossa casa, bora. É, não tem problema, a gente estava cheia de salão de festa por aí. O Corinthians! Policiano, maloqueiro, sobretudo, graças a Deus! Oh, 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 oh! Policiano, maloqueiro, sobretudo, graças a Deus! Eu não acredito, eu estou na minha casa. Isso aqui é Hollywood, é cinema. É uma realização de sonho, da história que o clube vem prendendo há muito tempo. É que realmente é a casa do Corinthians. Não é mais pra Caibu, não é mais lugar nenhum. A casa do Corinthians é Itaquera. Vamos entrar e nós estamos aqui pra ganhar, porque aqui é nossa casa, quem manda aqui é o Corinthians. Malcom, ajeitou pro Wagner, 9, a chance, bateu! Gol! É uma vantagem nossa, mas na nossa casa nós temos que desufruir de tudo. Então a Arena Corinthians já criou uma mística. Lá é um inferno pro adversário. O Vick, rolou a bola pro Danilo, sensacional pro Luka! A Arena faz a diferença pro Corinthians, né? Tem praticamente 80% de vitória dentro do estádio. Campeão! Pode bater com o bem com você, maravilhoso, gente! Levanta a taça aqui na Arena Corinthians, no bairro de Itaquera, Zona Leste da cidade de São Paulo. Como diz o ditado, cair em Itaquera já era.